Olá, eu me chamo Arthur, sou jovem da periferia de Sobral, sou filho de mãe zeladora e estudei a minha vida toda em escolas públicas. Atualmente eu faço direito na Universidade Vale do Acaraú, aqui em Sobral, e hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre a minha experiência no círculo de leitura. Eles tinham esse poder de abrir os nossos olhos pra perceber o nosso redor. E a partir daquele momento, foi desenvolvida em mim algumas características que eram natas. Hoje eu me considero um jovem forte, um jovem que consegue opinar, um jovem que tem voz, e eu quero que isso também chegue em outros jovens que, assim como eu, não tinham as mesmas oportunidades. E só através de livros, por exemplo, como Homero, que é um dos livros que a gente trabalha dentro do círculo de leitura, que a gente vai conseguir atenuar muitas desigualdades. E é por isso que por onde eu passo, eu levo o nome do círculo de leitura, que é um programa que pra mim foi essencial, e eu preciso que esse programa também atinja outros jovens. E aí